Cumprimento em nome do Presidente da Casa, Agro Porto, todos os deputados aqui presentes. Queria cumprimentar a imprensa, funcionários da Casa. Mais uma vez eu venho aqui a essa tribuna tratar de um tema relevante para a economia do Estado de Pernambuco, que é a produção da bacia leiteira do nosso Estado, notadamente na região do Agreste e do Araripe, parte do sertão. Esse tema, para mim, é muito caro, porque recentemente a governadora lançou um programa de incentivos para 60 mil famílias que trabalham com a cultura do leite do nosso Estado, mas infelizmente não alcança a necessidade para o fortalecimento dessa cadeia produtiva tão importante. Esse trabalho, podemos ressaltar que ele é a sustentabilidade de toda essa região, de mais de 30 municípios. E os trabalhadores, os produtores, as pequenas indústrias vivem dessa atividade como atividade principal. E estão sendo prejudicados, de fato, porque têm essa atividade como meio de sobrevivência. Hoje é um setor que está correndo um grande risco. A cadeia do leite vem sofrendo uma derrocada contínua com os incentivos fiscais desleais que Estados próximos, como Malagoas, Ceará, Bahia, têm praticado. E Pernambuco também precisa rever o seu modelo de incentivos. Desde novembro, o mercado local tem sofrido com a entrada de produtos do Uruguai e da Argentina, ou seja, produtos subsidiados que entram no Brasil, com incentivo local. Nossa indústria leiteira e produtores têm assistido a sua produção cair drasticamente. Só para vocês terem uma ideia, hoje existe produtor vendendo um litro de leite a R$ 1,70. Esse valor não paga sequer o custo de produção. A entrada do queijo de mussarela, que é produzido fora do nosso mercado, fora do Estado de Pernambuco, é um dos provocadores desse cenário. O leite que sobra é direcionado para a produção do queijo de coalho e inunda o mercado e o preço vai lá para baixo. A gente vê queijo de coalho sendo vendido a R$ 11,00 o quilo. Para vocês terem uma ideia, dos 100 quilos de produtos comercializados, isso foi tratado em uma audiência pública aqui, de queijo e mussarela, 14 quilos desses 100 são importados. 46 são produzidos em estados vizinhos e só 40 quilos são manipulados pela indústria local. A antiga silpe, lá em Garanhuns, na década de 70, chegou a processar um milhão de litros de leite por dia, lá em Garanhuns, enquanto temos uma indústria incentivada, trazida pelo governo Eduardo Campos, uma multidacional, a maior multidacional láctea do mundo, a Lactalis, que é uma processadora que está lá em Bom Conselho e processa pouco mais de 200 mil litros de leite dia. No entanto, esta mesma empresa funciona como central de distribuição, sendo porta de entrada para os seus produtos fabricados fora das terras pernambucanas. Ou seja, não usa a capacidade de produção de Pernambuco de dar mais de 2 milhões e 600 mil litros de leite, ou seja, indústria incentivada, que na verdade funciona muito mais como central de distribuição, importando os produtos de fora, prejudicando a cadeia e os produtores locais. Precisamos, e aí o governo tem que estar atento, rever os incentivos fiscais para as central de distribuição que estão acabando com a capacidade de produção do nosso Estado. E não só são as central de distribuição, não é? São as grandes multidacionales. Para vocês terem uma ideia, uma indústria local lá do município da Pedra, a Vale Lá, que já foi a maior produtora de queijo mussarela, de lácteos também aqui do Estado. Só em queijo mussarela se processava 70 mil litros de leite dia para produzir queijo. Hoje processa muito menos da metade, menos de 30 mil litros. E aí nós enxergamos que se a situação permanecer desse jeito, a bacia leiteira do nosso Estado, infelizmente, vai azedar. E vai azedar para o lado do pequeno, que é o grande, a central de distribuição, as grandes indústrias sempre encontram saída de sobrevivência. E o pequeno produtor fica à mercê da política pública, que não olha, de fato, para o pequeno produtor. E o pior, deixando a economia de mais de 30 municípios, principalmente do agresso meridional, a míngua. Desde fevereiro do ano passado, estamos conversando com o governo do Estado, junto com diversos colegas dessa casa, que eu cito aqui o presidente da comissão, Claudiano Martins, e os sindicatos, para buscar soluções que tornem o setor leiteiro pernambucano competitivo de fato. Não podemos continuar competindo com essa deslealdade. Tivemos recentemente o anúncio do pacote de incentivos estaduais, que consegue um crédito presumido de 95% sobre o saldo devedor, resultando da saída de mercadorias industrializadas como o leite, desde que 90% do ensino adquirido seja do produtor pernambucano. Medidas insuficientes ainda, que não resolvem o problema. Sem dúvida, é um passo importante, mas que não garanta a recuperação dessa cadeia produtiva essencial para os pernambucanos. E que vem sofrendo há anos com a concorrência desleal com outros Estados. Não só o do Nordeste, mas também o do Sul do país. E agora, países da América do Sul, que colocam os seus produtos aqui muito mais baratos. Representantes do setor advogam e pedem isenção total para todos os produtos flácticos produzidos aqui em Pernambuco. É possível, sim, nos equiparando com os Estados de Alagoas, Bahia e Ceará, e tornando o nosso produto competitivo. Além da liberação de taxas para operações interestaduais em leite natural, inicialmente para Sergipe e Alagoas, para que, já que está inundado o mercado de leite, a gente vender para outros Estados sem impostos. E a revisão, que é fundamental, dos incentivos fiscais para centrar a distribuição e as grandes redes que estão vindo para Pernambuco, que eu não vou citar aqui os nomes, mas que são incentivadas. E aí, de certa forma, a produção local não ocupa as prateleiras dessas grandes redes, até porque o produto que vem lá de fora é incentivado e mais barato. Fica difícil de competir. E agora, inclusive, empresas locais, que aí também não vou citar o nome, estão virando centrais de distribuição, inclusive empresas que não são nem da atividade, estão competindo com queijo, botando apenas a sua embalagem, trazendo para Pernambuco e vendendo mais barato do que o queijo que é produzido aqui. Tornar o setor competitivo é essencial para a sobrevivência de todos esses municípios. Atualmente, uma das grandes indústrias de Pernambuco, a Bom Leite, funciona com 50% de ociosidade de produção, porque não consegue competir com os valores praticados pelas fábricas de fora. Tem alguma coisa errada. E o que está errado são os incentivos fiscais que foram dados a essas centrais de distribuição, que ainda continuam com o direito de se implantar em Pernambuco para vender mais barato do que a indústria local. Com a política fiscal generosa que incentiva o setor, precisamos também de um retorno do programa, um programa importante que é o Leite para Todos. É possível que a gente esteja falando desse tema mais uma vez aqui. O governo precisa sinalizar, de fato, que vai voltar o programa Leite para Todos. É um programa financiado com recursos federais e que beneficia diretamente a cadeia produtiva e a adoção de políticas que viabilizem o leite da merenda escolar, o chamado leite barriga mola, que já me perguntaram várias vezes, aquele leite no saquinho plástico, vendido em saquinho. A bacia leiteira vai se tornar uma área estratégica indutora de desenvolvimento para Pernambuco, desde que haja sensibilidade dos setores produtivos do Estado, mas fundamentalmente do apoio do Estado para que essa cadeia produtiva tão importante não continue a sofrer tanto, levando ao debacle, porque é isso que está acontecendo cada vez mais, se produzindo menos e sobrando leite aqui em Pernambuco e as centrais de distribuição dominando o mercado, vendendo o produto de fora. Mais de 60% dos queijos que entram em Pernambuco competem com o produto local, com o queijo local, e as indústrias estão diminuindo a capacidade de produção porque não conseguem competir com o de fora. É uma deslealdade, aí eu apelo ao governo mais uma vez, que tomou uma medida de incentivo, mas ainda falta se fazer muito mais. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Obrigado e um grande abraço a todos.